Bora falar agora sobre o Corinthians e a perda de um patrocínio. O pessoal do site da Gazeta Esportiva contou nesta sexta-feira que a Telecena não será mais patrocinadora do Timão. Telecena, empresa do Silvio Santos, que estampava sua marca na barra frontal, na barra da camisa, na parte da frente, tá? O contrato só se encerrava na metade do ano, e a Telecena comunicou ao Corinthians que está rescindindo o contrato de forma antecipada, não vai nem fazer a quitação da última parcela de R$ 2,5 milhões. O contrato previa essa possibilidade, o Timão nem vai poder reclamar disso na justiça. O motivo, ou os motivos, o primeiro deles, o pessoal da Telecena se frustrou com a ausência do Corinthians na reta final do Campeonato Paulista, a falta de participação, de presença do time em competição do estadual, e aí diante dessa baixa expectativa, criou-se uma frustração. O segundo, a Telecena havia convidado recentemente o Corinthians para uma reunião, propondo o Teletimão, seria uma espécie, uma parceria entre o SBT e o Corinthians para a criação de uma Telecena destinada a torcedores corintianos. O departamento de marketing do Corinthians não aprovou a ideia, e diante desse cenário, optou-se pela rescisão de forma antecipada. O Corinthians deixa de ganhar R$ 2,5 milhões, e vai precisar buscar, em caráter de urgência, parceiro novo para essa barra frontal da camisa corintiana. Para a lembrança de que o Corinthians ainda busca outros patrocinadores para o uniforme, além de vender os name rights do centro de treinamento. . . . . . . Obrigado.